É impossível a tempo ficar parado E põe o pole da gata E eu ligar pra ver se tem a vergonha Tá dançando igual esse bailão Nasga o pole da fortuna que só quer balançar Bota pra fazer um batidão Hoje é dia, 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 dia A BRASTA A BRASTA Faz o povo balançar Já falha assim com os homens Eu tentei me abraço Você falha assim eu sou желado Faz o povo balançar Você falha assim eu sou folha Faz o povo balançar A ganha balançou E o mole abril E aí Ah Ai cara, deu até dor A última agora, o que você quiser agora Que você tá afim de cantar pra lá, a última